Alô você, você tá dentro do Fábrica de Valores e hoje galera, olha que diferente, eu vou atirar algumas dúvidas da plataforma do Alphacom, o pessoal tinha pedido pra mim, tá? Então eu tô dentro do www.alfaconcurso.com.br, que é a nossa plataforma aqui, mas o mais interessante é que eu vou vir aqui, ó, nos meus cursos. Galera, esse aqui é o meu cadastro, tá? É o meu e-mail, aonde eu liberei esses cursos como se eu tivesse comprado os cursos, tá? Então eu liberei a PRF, o agente da Polícia Federal, o DPEM do Paraná, eu liberei a PM da Bahia, o delegado, o Sou Mais, um dos Sou Mais, são vários, né? Você tem o de administrativo, tribunais, militares, mas aí é os professores lá que vão fazer, eu sou coordenador daqui junto com o Juliano. Esses dois aqui compõem o Sou Mais, eu vou explicar já já o que são dois. E renovação aí do carreiras administrativas e renovação do carreiro de tribunais, mas enfim, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Galera, esse aqui, eu vou mostrar a diferença principalmente dos cursos regulares para o Sou Mais. A galera tinha perguntado assim, a galera fala muito no Sou Mais, né? E fica perguntando os cursos regulares. Galera, vamos no curso regular da Polícia Rodoviária Federal. O que é o regular? Regular é um curso mais em conta, tá? Porque é focado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, você não vai estudar mais nada, só pra rodoviária. Você clicou aqui, você vai ver que tem 609 aulas, aí você fala, Pô, Evandro, não tem isso tudo, porque, ó, raciocínio lógico-matemático, olha lá, só tem oito aulas. Não, galera, cada encontro, cada encontro equivale a cinco aulas. Então, quando você vê oito encontros, você tem 40 aulas. Mas por que a gente chama de encontro? A gente chama de encontro exatamente porque a teoria que você estude à noite em casa, como você estuda no curso preparatório presidencial. Tem a sua casa, vai lá, coloca no seu quarto, mesinha de centro, computador, tudo certinho, bonitinho, vai lá e estuda e assiste às cinco, ó. Tá aqui, aí a... O vídeo, abre o vídeo, tá? Você clica aqui no player, você pode acelerar o player, você pode fazer uma sequência de coisas. Aqui é o Daniel Colares, é o nosso professor de raciocínio lógico-matemática... Eu sou o Daniel Colares. De Fortaleza. Agora vamos fazer um bloco bem bacana. O cara é sensacional, curso gravado agora, 2020, novinho o curso, tá? Começou 2019, terminou 2020, zerado, tá? Ele tem... Você pode vir aqui, ó, clicar no material, aí você vai baixar o material em PDF. Galera, o material em PDF é incrível, só que o material em PDF... Pra você ter uma noção, ó, desse aqui é dividido por bloco, a gente não é bagunçado. Então, você vai ter 40 PDFs igual esse aqui, ó, porque é dividido por bloco. Por isso que os PDFs são muito bons e a galera, às vezes, não entende essa parte. Aí você pode ir pra próxima aula, você pode acelerar o vídeo. Quando você parar, vai voltar o player no mesmo lugar. Tem um aplicativo que você pode assistir, você pode clicar aqui e baixar o seu material, que é aquele que eu mostrei pra você. Você pode fazer uma sequência de coisas legais, fazer anotações, mas repara que aqui é o curso regular. Então, você não consegue tirar dúvida. Você vai ver que só isso, você só consegue fazer no seu mais. Mas, olha só, o mais legal é você saber que você tem, ó, todas as matérias da Polícia Rodoviária no bloco 1, você vai ter, de acordo com a divisão digital, raciocínio lógico, noções de física, geopolítica, correspondência oficial ou informática, professor novo na área. Você pode ver que ele tá aqui, ó, mas tá em processo de gravação, ó. Ainda não tem aula dele, você pode olhar aqui, ó. Em processo de gravação. Ou seja, ele já tá no estúdio, já vai entrar. Língua Portuguesa com Alexandre Soares. Redação. História. Bloco 2. Eu tenho legislação de trânsito. O mais legal, galera, a legislação de trânsito aqui, ó. Esse 9 são 9 vezes 5 aulas, lembrando. Quem tá? Pedro Canezinho. Só que a gente já sabe que tem 40 questões. E a galera quer dar um up, né? Um upzeira. Então, o que que eu faço? Ó, quando você vai ver aqui embaixo também, você vai ter o reforço de legislação de trânsito. Com quem? Com o nosso professor Ronaldo Bandeira. Respeita, porque o Bandeira sempre vai ser o Bandeira. E ainda assim, você tem legislação de trânsito em PDF. O que que é isso? É um curso completo, que agora é uma das orientações nossas da gente ter cursos completos em PDF. Cara, é sensacional esse PDF aqui. Esse PDF tem quase 500 páginas. É basicamente 479 páginas, que é um curso completo em PDF. Tá demorando um pouquinho pra abrir. Mas é um curso completo, ele é pesado. É um curso completo em PDF, que você vai estudar nele e vai arrebentar. Deixa ele abrir aí, que eu já mostro pra você. Ó, assim que ele abrir. Aqui ele é pesado mesmo, galera. Porque ele tem quase 500 páginas esse aqui. Ah, tá muito foda, muito maneiro. É uma inovação que a gente fez aí. Ó, ele agarrou aqui. Vamos tentar abrir de novo aqui o nosso curso em PDF aqui. É que tá pesado, ó. Tá pesado mesmo. Porque ele é grande. Deixa ele abrindo aí. Vamos lá. Então, assim que ele abrir, eu já te mostro. A gente tem aqui, ó, o direito penal do Evandro. Ó, o pessoal tava falando, né? Pô, o Evandro e tal. Cara, é novo, tá? Vou até brincar. Tô forte pra caralho, que eu tô com 90 quilos tatuado. Tá aí, ó. 2020. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Alô, você. Alô, você. Fala, galera. A gente tá com o edital aí de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal aberto. E, pô, direito penal. Lembrando que, quer que você ver? Eu tô agora em março, o edital do Escrivão da Polícia Civil deve tá aberto. Então, a gente tá nos 45 do segundo tempo aí. E o curso é 100%. Você pode ver que é novinho, 2020, né? O curso 100% atualizado. A galera fica falando uns besteiras na internet aí. Mas é cara que não tá na plataforma, galera. A galera nem conhece a plataforma. Então, pra você ver, ó. Legislação penal, parte especial. Pacote anticrime, olha aí, ó. Olha o pacote anticrime aqui, ó. Tá tudo zeradinho. Informática com o Ricardo Becker, tá? O cara sensacional. Foi muito bem cotado. Edital verticalizado. A gente vai entrar com o plano de estudo agora. Então, tá muito completinho. E ele é mais em conta. Tá? Se você for pegar aqui, ó. Deixa eu ver quanto que tá o curso da Polícia Rodoviária Federal. Ó. Se você for pegar o da Rodoviária aqui, você vem aqui em pesquisar. Ó. Vem pesquisar aqui. Agora, cadê a porra do pesquisar? Ó. Você vai pegar um agente da Polícia Federal aí. Você vai pagar 1.800 e pouco. Aí tem desconto. Com descontinho, você vai pagar um pouco mais barato. O da PRF, você paga 1.200 reais. Então, ele é muito mais barato que eu sou mais. Entendeu, cara? Sou mais o preço cru. É 6,990. Mas, cara, você sempre tem 30% de desconto. 35%. Às vezes até 40% nas campanhas. Então, você liga pra Central de Vendas. Central de Vendas tem sempre algo legal pra oferecer pra você. A gente tá até em campanha agora do Dia das Mulheres, tá, galera? Então, você vai ter um desconto legal lá. Aí, olha só. Tá aqui, ó. Olha o PDF de trânsito, cara. Ali abriu agora, ó. Esculha a ambação, galera. Olha aqui. Isso aqui é um PDF nosso, tá? Todas as matérias do Alphacom. Português, informática, raciocínio, administrativo, constitucional, penal, processo, leis, afro, administração, economia, contabilidade, trânsito, trabalho, processo, trabalho, civil, processo. Todos vão ter cursos isolados de PDF também, que vai estar junto na plataforma. Então, você pode estudar tanto. A gente já tinha, as melhores videoaulas sempre foram nossas, né? Agora, os melhores PDFs são nossos. Olha que capricho, galera. Não tem uma quantidade absurda. Não tem aquelas coisas que a gente vê em outros cursos aí. Que, pô, é polishop mesmo, sabe? É bagunçado, é desorganizado. É PDF grande demais. Peguei um PDF de constitucional com 2.100 páginas. Você nunca vai ver isso. Aí, também, é burrice demais o aluno achar que vai conseguir ver isso, né? Todo o trânsito está aqui. O desafio, você fazer um concurso de legislação de trânsito, não está aqui. Se não tiver no videoaula e no PDF, eu te indenizo, tá? Nós, hoje, sem sobra de dúvida, nós somos os melhores. Chega nem perto. Essa galera aí que fica falando alguma coisa sobre o PDF, hoje, perdeu. Vocês perderam. Nós somos os melhores e ponto. Não tem como bater a gente. Aí, você pega o som mais, aí a gente arrepia a boca do balão. Por quê? O som mais, ele tem duas vertentes. Tem o som mais original aqui, que é o que a gente monta tudo, que eu vou mostrar para você. E tem o som mais aqui, que esse aqui é com edital aberto. Por exemplo, a gente vem... Grave esse de cima aqui, tá? A gente vem no som mais aqui. Até parou na minha aula também. A gente vem na página inicial do som mais. Aí, o que você faz? O som mais, você parou aqui nessa página inicial. Será que é inicial dele? Tem muita coisa aqui. Primeira coisa, o som mais marca a tua frequência. Ele te regula. É como se ele fosse um coordenador online automático. Por exemplo, como eu abri ele agora, de 971 horas de aula assistida, eu assisti zero. Porque eu acabei de abrir na plataforma. Para estar cru para vocês entenderem. Galera, hoje tem 961 horas. Daqui a pouco vai ter 1.060 horas. Aí, você abre de novo e tem 992 horas. Aí, você abre de novo e tem 1.200 horas. Você abre de novo e tem 1.050 horas. O que é isso? São aulas mais antigas saindo e as mais novas entrando o tempo todo. Então, esse número aqui, você pode ver que ele vai mudando. Ou seja, a gente vai atualizando, o que mudar a gente tira, o que tiver professor novo entrando. Entraram muitos professores novos agora, em 2020. Pode ver que eu parei na Lei Penal no Espaço. A gente é igual o Netflix. Ele avisa a última aula que você parou para você continuar a aula. Quando você sair, você voltar. Aí, ele tem a visão geral. Ele te dá a visão geral aqui de como a coisa funciona dos cursos. Ele te dá o conteúdo dos cursos. Pô, cara, essa internet aqui está de quebrar o cu aqui, cara. Ela te dá os conteúdos. Ela dá as anotações. Hoje, eu não tenho nenhuma anotação. Te dá os avisos e mostra o seu desempenho, correto? Deixa eu tentar voltar aqui para ver o que aconteceu. Tá? Carriões policiais. Vamos lá. Beleza. Então, você tem aqui o conteúdo do curso. Você vai ter cadernas de exercício em PDF, geralmente com edital aberto. Galera, aí, como a gente está com o Escrivão da Polícia Civil do DF aberto, a gente tem cadernas de exercício e questões comentadas da PCDF. VPC Paraná. Lembrando que a gente está no somagem policial, tá? VPC Paraná, vai ter. VPC Bahia, vai ter. VDPM, vai ter. VPRF, vai ter. VPF, vai ter. Tudo atualizado segundo o edital. Então, são as questões mais contemporâneas, mais recentes, para não atolar. Mas, logicamente, quem estuda para PCDF, estuda para todos os outros, né? Você tem os cursos em PDF, que a gente tem a legislação de trânsito, que eu te mostrei lá. Está entrando os demais. Até o meio do ano, vou ter todos. Aí, a gente tem o primeiro contato com o curso, que é um tutorial, tem que assistir. Editais verticalizados. E essa aqui, que é a primeira parte. Eu acho que é o que você deveria assistir primeiro. Planejamento. Plano de estudo. Plano de estudo intermediário. Ó, você tem plano de estudo, você tem a meta, tempo, análise digital e edital verticalizado. Te ensinando a mexer. Depois, você tem plano de estudo. Você tem plano de estudo para quem trabalha meio período, para quem trabalha meio período só estuda, para quem trabalha, aí a gente tem o plano de estudo iniciante, intermediário e avançado, tá? E aí, para quem trabalha meio período, mas a gente vai colocar para quem trabalha período, quem trabalha período integral. Peraí, volto aqui. Opa. Ó, mentorias. Aí, você tem montagem do caderno, como você monta o caderno, estudo dirigido, o que que é, simulado, como fazer, a prova, o que você tem que fazer para a prova durante, plano de estudos, aqui para a Polícia Civil DF, que está com a edital aberto, mentoria PCDF, mentoria para PCDF, é tudo PCDF. Por quê? Porque PCDF está aberto. Eu falo, enquanto sair PRF, vai estar tudo PRF. Quando sair PRF, vai estar tudo PRF. Enquanto sair DEPEN, tudo DEPEN. A gente não... Enquanto sair PC, Bahia. PC Bahia. Enquanto sair PC Bahia, PC Paraná e PRF ao mesmo tempo. As três, porque você escolhe, tá? Grade de aula e material de apoio, aqui é como as aulas de você assistir ao vivo do presencial. Você tem essa oportunidade aqui no... Você tem essa oportunidade aqui no Somais de assistir aula ao vivo. Aí tem o material de apoio, tem a sua grade de aula. Por exemplo, ó, grade de aula de março. Essa é do presencial, galera. Então você tem acesso aqui, ó, bota o material, você vai baixar aqui a grade de aula. Você vai saber quem vai dar aula, ó, no presencial e o horário. Lembrando que essa aqui é ao vivo. Olha aí. Você já viu alguém mais organizado que a gente? Não existe. Por isso que eu te falo. Quem fala mal do Alphacom, ou quem fala mal das aulas, é porque a galera não comprou o curso, galera. E é a maior sacanagem. Porque o Nico fala, porque tem um outro professor aí que sai da internet, diz que esse passageiro é um palhaço. O cara vai lá e fala besteira, mas o aluno que aceita a besteira que ele fala é porque não tá dentro da plataforma. O que tá dentro da plataforma manda ele tomar no cu, né? Olha só. Aí você tem a grade de aula que eu te mostrei, você tem conhecimentos básicos. Aí começa, cara, professor pra caralho. Direito Constitucional, Cardoso Neto e Anésio Andrade. Ó, eles estão arrebentando. Você tem que conhecer esses caras. São melhores do que qualquer professor que já esteve aqui no Alphacom. O Ricardo Barrios de Administrativo, tá entrando o Robson Fachini também, tá? Tá entrando o Marcelo Sobral de Direito Administrativo, Gabriela Xavier. Eu também vou gravar assim que eu acabar a penal, que você viu lá, geral. Então tá todo mundo entrando aqui. O meu eu vou fazer um básico de Direito Administrativo. Muito legal. Por que que é básico? Porque eu respondo 80% das questões de qualquer concurso SESP-UNB ou Fundação Carlos Chagos. E a galera vai refinando. Vocês vão amar. Entra esse mês ainda o meu, tá? Aqui não sou mais. Tem o Pedro Canezinha. E você vem, cara. Tem vários professores. Só a língua portuguesa. Você tem o Alexandre Soares. Você tem o Felipe Obergue. Você tem a Giancarla. Você tem o Noesley. Olha só. Você tem, cara, só de português. O Arenildo, que é parceiro do Alexandre Soares. Alexandre Soares, Felipe, Giancarla e Noesley. Ainda tá faltando a Raquel entrar aqui, tá? Olha só como é que o negócio é pesado. E, ó, vocês vão gostar aqui de uma coisa bem legal. Olha só. De raciocínio lógico, matemática, matemática, a gente tem o André Arruda, o Edson, o Daniel Colares, o Lustosa e o Pedro Evaristo, correto? Olha que dez. Entraram, ontem eu falei cinco no Instagram. Entraram seis novos professores de exatas. Seis. Você vai poder escolher o professor que você mais gostar dele. Quando você coloca conhecimentos específicos, aí você tem de tudo aqui, cara. Ó, de tudo. Pra você escolher e montar o seu edital, tá? Lembrando que a gente monta o edital pra você quando sair o edital. Mas até lá você pode se adiantar. Você tem, ó, Arruda e Weber em estatística. Você tem o Rodolfo Smith em estatística. Também tá entrando outro cara foda em estatística. Então a gente tá trazendo muito professor novo pra você. Tem exercícios. Olha a quantidade de exercícios, galera. De exercício o que? Esse exercício tudo em vídeo, ó. Ó. Tudo em vídeo com acompanhamento em PDF. E você vai ter os exercícios 100% em PDF também, ó. Material de apoio e supervisão. Ó. Vamos lá. Você tem módulos extra. Vamos ver quem tá no módulo extra aqui, ó. Ó, Gabriela Xavier com correção... Com uma super aula de Direito Administrativo em módulo extra. Você tem... Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco aulas em módulo extra. Enquanto dela não fica pronto, regular. Você tem João Paulo, Ricardo Becker, Renato. Cara, o pacote anticrime aqui de novo, ó. Olha aí, ó. Você tem 19 horas pro Polícia Civil DF. Ainda mais agora que ele foi prorrogado. Ficou show de bola. Ó. Direto ao ponto. Modo com Gustavo Muzzi. Agora, isso aqui é forte. Você tem oficina de redação. Correção de tema. Tema de redação. Redação de correção ao vivo. Cara, isso aqui ninguém tem. Só a gente. Simulado. Cara, aqui foi pra foder. Na verdade, eu vou mandar mudar aqui amanhã. Simulados 2019 barra 2020. Sabe por quê? Olha só. Esses simulados aqui, ó. Ó. Oito. A gente começou. A gente tirou os antigos, né? E colocou a partir de setembro de 2019. Ó. Gabarito. Ó. Vem a prova online. Gabarito normal. Prova comentada. Gabarito preliminar. Gabarito definitivo. De cada um dos simulados. Só aqui, ó. Se você for ver. 24 do 11. Ó. Olha lá. 5 do 1 de 2020. Vamos ver o último que foi postado. 1 do 3 de 2020. Galera, se isso aqui não está 100% atualizado, eu não sei mais o que é que está atualizado. Tá? A galera fala muita besteira. Hoje o curso do Alphacom é o mais atualizado do Brasil. Tá? Vem aqui a relação. Você pode clicar aqui pra ver a relação de professores. Tem vários professores aqui. Você pode conhecer pelos nomes. O legal é que entraram 63 novos professores em 2020 pra compor o plantel. Então a gente tá com bem mais de 100 professores no plantel. Tá muito legal. Você tem... Ah, tem uma coisa muito legal aqui, galera. Ó. Pra finalizar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu vou tirando mais dúvidas, tá? Quando você pega aqui conhecimentos específicos aqui, ó. Você pega uma aula aqui do Arruda. Ó. E do Weber. Você vai assistir a aula. Você vai escolher o tema. O tópico. Tá? Você tem o seu material. Você pode baixar o material. Tá? Olha lá. O material em PDF. Ó. Relativar a aula. Lembrando, se tem 50 aulas, são 50 materiais em PDF. Para você se organizar. Você pode tirar a dúvida aqui no seu mais. Você fala a sua dúvida. Só que a dúvida, quando eu chegar pro professor, ela chega. A dúvida de estatística, descritiva e variável. O professor já sabe o que que é. Você respondeu em até 40 horas. 48 horas a dúvida tá de volta. Frequência. Você ainda não tem. Mas se você iniciar a aula, ele vai dizer que você assistiu 30 minutos de 45 de aula. 15 minutos de 30 minutos de aula. Ele vai dar a sua frequência. E tem muito mais coisa. Você vai ficar falando que eu vou ficar o dia inteiro. Então, o que que eu fiz? Ó. Eu acabei de mostrar pra você o regular e o sou mais e a plataforma da UFACOM. Galera, é isso aí. Deixa as dúvidas. Esse foi um tutorial pra provar que a UFACOM é 100% atualizado. Beleza? Fica com Deus. Se eu te abraço. Se inscreve no canal. Deixa a sinetinha que eu posto a notificação. Os vídeos vão chegar até você. E o cara que mais tem representatividade nos concursos do Brasil todo, eu sei que sou eu. E eu tenho essa real noção. E eu tenho a noção da minha responsabilidade. Alô, você. E eu tenho a noção da minha responsabilidade.